E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do Ler ou Não Ler e fazia muito tempo quando passava por aqui e fazia muito tempo que eu tava devendo um vídeo especial pra vocês. Eu tinha prometido um vídeo em comemoração aos 10 mil inscritos e o canal já tá com acho que quase 12 mil inscritos e até agora o vídeo não saiu. Mas eu tinha uma desculpa que é porque eu tava estudando pro concurso de residência veterinária. Então eu acabei ficando um pouco ocupado nesses últimos tempos, até mesmo por isso que faz tempo que eu não faço vídeo aqui pro canal. Mas agora eu espero que isso se normalize. Então pra comemorar esses 12 mil inscritos, eu resolvi fazer outra Bookshelf Tour mostrando essa estante gigantesca que vocês estão vendo ali atrás. Só que não, né? Porque tinha muita gente pedindo. Eu já fiz um Bookshelf Tour, se não me engano, no finalzinho de 2012, que era logo que eu tinha começado o canal. Eu lembro que foi um vídeo em comemoração aos mil inscritos aqui do canal. Então já deu pra crescer um pouco desde então. A minha estante, infelizmente, talvez, não cresceu tanto assim. Eu comprei poucos livros, assim, relativamente poucos livros comparado com os outros canais literários. Mas deu pra dar uma mudadinha, digamos. Quem sabe eu não acabo fazendo uma Bookshelf Tour por ano também. E é isso. Vamos lá pra estante? Bom, começando lá pelo final da estante, aqui o acesso fica meio dificultado, porque tem esse bichinho aqui na frente, que não sei se dá pra ver aí pelo vídeo, mas ele é preso por dois fios de nylon aqui, que estão ali em cima. Então vai ficar um pouco mais complicado chegar lá, mas vamos lá. Opa, já comecei cagando aqui no vídeo. Bom, o primeiro livro era esse daqui de infância que eu tinha. Era de uma coleção de cães e gados e de animais da fazenda. Eu acho que os outros estão lá em Curitiba, por isso que minha mãe trouxe só esse daqui. Não sei porquê, mas, enfim, é uma coleção bem legal. Dessa de infância mesmo. Aqui são livros de inglês, de francês, de quando eu fazia. Que é o segundo livro do Guia do Mutileiro das Galáxias. Cara, no oceano de que enfiei minha coleção desse livro aqui. Eu procurei esse lente inteiro e não achei. Vamos ver se a gente acha junto. Mas eu devo ter enfiado o cu, então esse livro que tá perdido aqui sozinho. Eu tava... Peguei ele pra ler, foi por isso que ele tá aqui sozinho. Então eu não sei cadê o resto. Mas, enfim, eu tenho a coleção. Só não sei onde que ela tava. Se eu achar, depois eu mostro pra vocês. O segundo livro é o livro do Ben Carson. Esse cara aqui é muito foda. Ele aí fez uma autobiografia. Ele foi o primeiro neurocirurgião a separar dois gêmeos siamenses unidos pelo lado posterior da cabeça. Então é um livro muito foda. Esse segundo livro aqui é o livro de as melhores histórias da mitologia egípcia. Ele é bem legalzinho. Aqui, percebe que todos os meus livros estão ao contrário. Asas de Loucura, Extraordinária Vida de Santos Dumont. Também é uma biografia. Esse livro aqui eu ganhei de um autor. Eu gostei muito dele por causa da CAFO, pra ser bem sincero. Ele é bem fininho. Eu ainda não conheço nada sobre ele, porque eu não dou tempo de ler. Esse daqui é o livro de Faxineira, Procurador da República. Meu, é meio que uma autobiografia e um guia de como passar em concurso. Feito pelo Manuel Pastana. É um livro bem legal, principalmente pra quem tá querendo passar em algum concurso. Ele dá umas dicas bem legais. Esse aqui, Como Ganhar Mais Dinheiro de Forma Ética. É um livro meio que pra medicina veterinária. Anjo de Quatro Patas, do Valsir Carrasco. Eu não gostei, eu comprei porque é de cachorro. Mas eu não gostei muito desse livro aqui. Então, eu pessoalmente não recomendo ele. Porque o autor fica meio que enrolando demais e tal. Mas, enfim, é uma dica de livros de cães. Aqui, O Nome do Vento. Eu acho que todo mundo já conhece. Eu ainda não li esse livro, eu preciso dele logo. Mas ele é meio grandinho, né? Então, me dá um pouco de preguiça. Aqui, Making of da Fotografia. Esse livro é bem bacana pra quem gosta de fotografia. Ele dá várias dicas. Tem entrevistas com fotógrafos famosos. Então, é meio legal. A Cabana. Eu pessoalmente não gostei desse livro. Mas, quem gostar, nada contra. Sentapua. Esse livro aqui, ele é muito foda. Porque ele conta a história da participação do Brasil. Na verdade, da FAB. Na Segunda Guerra Mundial. Então, tem várias histórias de pilotos e tudo mais. É muito bacana. Principalmente pra quem gosta de livros de guerras. Guerras históricas. Isso aqui é Jill e um gato dentre livros. Eu comprei esse livro porque eu achei a capa muito da hora. Mas, eu pessoalmente não gostei muito e tudo mais. Por isso, eu até abandonei. Acho que não terminei de ler ele. Aqui, o livro Sherlock Holmes e o Cão dos Baysquer. Esse livro aqui foi o livro que eu realmente comecei a gostar de ler por causa dele. Ele é muito foda. E, inclusive, é uma das melhores histórias do Sherlock Holmes. Na verdade, eu tenho uma mini coleção aqui do Sherlock Holmes. O arquivo secreto do Sherlock Holmes. A Volta do Sherlock Holmes. O Último Adeus do Sherlock Holmes. E o Cão dos Baysqueros. Eu comprei esses quatro livros aqui na Avon. Era tipo cinco reais, né? Porque era muito barato. Aqui, outro livro de guerra. A Verdade sobre a FEB. Do Manechal Floriano de Lima Briner. Ele é um livro bem legal. Mas ele também, tipo, ele meio que conta os poréns do que aconteceram da Força Expedicionária Brasileira na Guerra. Então, pra quem gosta de Segunda Guerra, também é bem interessante. Esse livro aqui, minha mãe me deu, mas eu nunca li, pra ser bem sincero. O Silmarillion, do Tolkien. Cara, esse livro aqui, ele é muito difícil. Então, eu tô esperando pra ler ele quando eu tiver, sei lá, maturidade suficiente. Porque eu comecei a ler, não entendi porra. Não acabei abandonando. Mas todo mundo que lê ele até o final, fala que ele é muito bom e tudo mais. E que é um clássico do Tolkien, né? Então, quem sabe um dia. Aqui é uma mini coleção do John Grisham. Na verdade, tem mais livros dele por aqui. Depois eu mostro. Vocês vão perceber que minha estante, cara, não tem ordem nenhuma. É uma zona, essa estante aqui. Bom, um advogado do John Grisham. Ele, na verdade, de todos os livros do John Grisham, tem um lado mais do direito, assim, digamos assim. O Cliente, cara, esse livro é muito foda. Já tem filme também, lá dos anos 90. E é bem interessante. O Hobbit. Eu sei que é uma heresia dizer isso. Mas eu ainda não li o Hobbit. Eu quero ler ele também. Aqui, o Símbolo Perdido, do Dan Brown. Eu gostei, pessoalmente, bastante desse livro aqui. Foi o segundo livro que eu li do Dan Brown. O pessoal geralmente não gosta, mas, sei lá, eu gostei bastante. Aqui, a coleção do Senhor dos Anéis. A Cidade do Anel. As Duas Torres. E O Retorno do Rei. Esses livros, eles não são, enfim, não chegam a ser a versão normal. É uma versão mais econômica, assim. Olhando que eu paguei muito barato. Eu acho que foram... Foi R$30,00 ou R$40,00, mais ou menos. Ah, né? As promoções malucas do Submarino. Veio os três. Mais o Silmarillion. Mais o Hobbit. Esse livro aqui é da Seleções. Também do Nii. Coisa da minha mãe. Aqui é mais um livro do... Comprei na Vondersho Rock Holmes. O Vale do Terror. Eu, pessoalmente, não gostei muito disso aqui. Até mesmo porque... Não sei se dá pra ver daí. Deixa eu tirar ele mais aqui. Cara, as páginas são de jornais. É muito vagabundo. Mas, bom, era barato. Acho que era cincão também que eu pagava. Tudo bem não alcançar a cama no primeiro salto. E outras lições de vida que aprendi com os cães. Livro bem legal. Meio que de autoajuda. Pra cachorro dá pra ler muito rápido. É bacaninha, assim. Não é uma braço-temp. Mas é bacaninha. Mestras laboratorias de avaliação de elementos para animais. Não é do interesse de vocês. Provavelmente. Esse livro aqui. Bilionários por acaso. A criação do Facebook. É da hora pra saber como que foi feito. Como que foi criado o Facebook. Até mesmo pelas intrigas que correram ali por trás. É um cidadão do mundo que é uma paz. Não faço a menor ideia do que seja isso. É coisa da minha mãe também. Esse livro aqui eu dei, inclusive, de presente pra minha mãe. A incrível verdade sobre as mães. Do Bradley Trevor Drive. É aqueles livros de fotos que contam histórias do dia a dia e tudo mais. Eu gosto muito desse livro aqui. Dessa coleção, na verdade. Não sei se é porque... Eu gosto muito de fotografia. Sei lá. Enfim, eu gosto bastante. Aqui agora os meus queridinhos. Pra começar, né. Deixa eu tirar esse dinossauro daqui. Senão vai acabar caindo. Vou colocar aqui pra trás. Bom, pra começar, o Parque dos Dinossauros em versão capa dura. Cara, foi um achado esse livro aqui no Mercado Livre. Eu paguei acho que 20 reais. E eu gostei muito. E aí depois, o Mundo Perdido também, do Michael Crichton. Dois livros que eu pessoalmente gosto bastante. Por incrível que pareça, ainda não tem resenha do Mundo Perdido aqui no canal. Eu quero reler esses dois livros. Até mesmo pra refazer a resenha do Parque dos Dinossauros. Que é uma resenha bem antiga que tem aqui. Porque são dois livros que eu gosto muito. E eu quero realmente dizer como que eles eram. Até mesmo porque eu li esse livro aqui quando eu era bem pequeno. Eu devia ter uns três... Aliás, três não. Uns quatorze, quinze anos. Então faz um tempinho já não lembro muito bem dele. Aqui o Espião do Cliff Custler. Um livro bem da hora. É mais como se fosse um thriller policial, assim. Mas é bem interessante. Ponto de Impacto do Dan Brown. E eu gosto bastante do Dan Brown. Não sei se vocês gostam ou não. Mas é outro thriller, né, na verdade. Que tem essa característica mais corrida e tudo mais. Mas eu gostei bastante desse livro aqui. Inclusive, acho que gostei mais do que O Símbolo Perdido. Aqui, outro livro do John Grisham. Que eu paguei dez reais. Acho que eu comprei cinco livros dele, se eu não engano. Afirma. Esse livro aqui tem um filme feito pelo Tom Cruise. Que, cara, é muito foda. Vale muito a pena ler ele. Mais ou menos, assim. A história não é parecida com, vamos dizer, as histórias do Dan Brown. Mas o ritmo de que ele conta é bem parecido. Então é muito acelerado e dá pra ler o livro muito rápido. Esses três aqui, tirando o Rei das Fraudes. Fraudes. Esses três aqui é a minha coleção do... Aliás, esses quatro é a minha coleção do Aragorn. Esse aqui e esses dois são a versão econômica. Comprei no Submarino. E o Herança saiu bem depois. É a versão normal. Aqui no meio tem o Rei das Fraudes, também do John Grisham. Aqui tem um leão chamado Christian. Eu comprei esse livro aqui porque eu gosto de foto. Ele tem bastante foto do leãozinho lá que viveu em Londres. E é bem legal, assim. Comprei o Pai da Presença pra minha mãe também, mas que eu vou ficando aqui em casa. Aqui outro clássico. A Ir do Tesouro. Já tem resenha aqui no canal. É legalzinho, assim. Não me prendeu muito, não me chamou muita atenção, mas vale a pena ler. O Dossier Pelicano. Outro clássico do Dossier Pelicano. Outro clássico do John Grisham. Vale muito a pena ler. Também tem filme com a Camina que fez uma linda mulher que não lembro o nome dela. Uma breve história do mundo. Esse livro que eu comprei na época que eu tava no cursinho pra estudar pro vestibular. E vale muito a pena. Ele não é de literatura, assim. Não é um romance, mas ele é bem bacana. Eu gostei bastante. As Memórias de Cleópatra. A Filha de Ísis. Da Margaret George. Esse livro aqui faz parte de uma trilogia. Eu só tenho o primeiro. Cara, esse primeiro aqui é muito foda. Inclusive, é um dos próximos livros... O segundo, né? É um dos próximos livros que eu quero ler esse ano. Entre Coices, Garras e Mordidas. É um livro sobre médico veterinário. São vários contos sobre medicina veterinária. Então, eu comprei por causa disso. É bem legalzinho também. A Batalha do Apocalipse é um dos livros que eu mais paguei pau. Essa aqui é a edição especial. Vale a pena comprar ela. Tem resenha aqui no blog. Inclusive, unboxing mostrando a edição inteira. Aqui são dois DVDs. Na verdade, um DVD do Constantino, que é um filme que eu gosto bastante. E é a trilogia do Jurassic Park. Que já deu pra perceber que eu nem curto dinossauro, né? Então, não sei nem por que que tá aqui isso. Esse DVD deve ser, sei lá, deve ser um engano. Aqui são livros da faculdade. Eu não vou nem mostrar muito eles. Doenças infecciosas, medicina de pequenos, cirurgia de pequenos, histologia, cirurgia ortopédia. Não interessa. Continuando. Aqui é a medição do Complete Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle. Que é a versão da Barnes & Noble. Que é muito da hora. A capa dura, douradinha. Aqui em cima vai ter um unboxing aqui no canal. Só dá uma procurada lá. Que é uma... Na verdade, tem várias... É uma coleção que eles fizeram de vários autores clássicos. Então, se vocês gostarem, dá uma procurada lá no site da bookdepositor.com. Que é bem legal. Aqui minha coleção do George Martin. Eu tenho os quatro primeiros livros. Ainda não lia Dança dos Dragões. Mas eu quero muito ler. Só tô esperando dar uma... Sei lá, um pouco uma respirada. Porque encarar um livro de 600, 700 páginas. Assim, um atrás do outro. É um pouquinho difícil. Aqui é a minha coleção de capa branca dos livros do Harry Potter. Eu li até o quarto quando eu era pequeno. E eu comecei a reler de novo. E só o primeiro, que é o que tem resenha aqui no vlog. Aqui é a pedra filosofal que tá de ponta cabeça ainda. Mas é bem legal. É uma edição bacana, assim. Não é tão cara igual os livros normais. Então vale muito a pena comprar ela. Aqui é um livro sem invenções que mudaram o mundo. É mais um daqueles livros que é meio de curiosidade, assim, tudo mais. Eu comprei mais por curiosidade mesmo também. Ah, esse aqui eu vou mostrar. Aqui é A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Eu também quero ter saco pra ler esse livro aqui. Porque ele parece ser bem interessante. Mas parece ser um livro muito denso. Então, quero ter mais experiência lá, digamos assim. Aqui é a minha coleção das Crônicas dos Cain. Eu gostei muito, muito, muito dessa série aqui. Eu pago muito pau pra esses livros. A Pirâmide Vermelha. A Sombra da Serpente, que na verdade é o terceiro. E o Trono de Fogo. Vai ser um pouco difícil mostrar as capas do livro agora. Porque não tem mais onde eu ir. Mas vou tentar mostrar do mesmo jeito. Aqui, o Dragões de Éter, do Rafael Dracum. Muito foda esse livro. Tem uma trilogia, eu queria muito box. Quando eu puder, até mais porque essa aqui é a edição antiga deles. Desse livro aqui. A edição 9 é muito foda. Breve história de quase tudo, do Bill Bryson. Livro muito foda sobre ciências. E a história de como os cientistas descobriram o universo. Então vale muito a pena ler, principalmente pra quem gosta desse tipo de leitura. Aqui os dois primeiros livros das crônicas de Arthur. Ou Arthur. O inimigo de Deus é o segundo e o rei do inverno, que é o primeiro. Essa série é muito foda. O Bernard Cornot é muito foda. As batalhas que ele descreve são, cara, excepcionais. São as melhores batalhas que eu já presenciei em livros de literatura. Então, se você gostar, tá aí minha dica. O livro Partials é um YA que conta a história... Oh! Bom. Era um livro... O YA tá lá embaixo, ó. Olha que sapato limpo. Era um livro YA que conta a história da Kira, que é essa menina da capa. Que é um futurismo, mas... Se você assistiu Botelstein Galáctica, você vai saber mais ou menos como que é a história. É mais ou menos daquele jeitinho, só que eles vivem na Terra. Continuando. O Sol Negro ganha esse livro da autora... Não, tá de ponta cabeça, ó. Ganha esse livro da autora. É muito bacana, já tem resenha aqui no vlog. Ele é meio viajado, assim, tudo mais, de conspiração, essas coisas. Mas é bem legal. E é sobre sociedades secretas. Aqui os dois primeiros livros da série Apocalipse Z. Que é uma série muito, muito, muito foda. Principalmente pelo segundo livro. Eu li ele agora no final do ano, não fiz resenha ainda. Mas é a próxima resenha aqui do canal. E aqui o primeiro livro é O Princípio do Fim. Cara, eu pago muito pau pra essa série. Meu, eu li esse livro aqui, o segundo, em dois dias. Ele é muito, 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 tipo, ansioso, assim. Você quer terminar muito de ler ele logo. Aqui o livro Underwater Dogs. É um livro de fotografia só de cachorro mergulhando. Quer ver? Deixa eu abrir aqui pra vocês. É muito da hora esse livro. Eu gosto muito dele. Comprei lá no Amazon, paguei uns 40 reais no total. Já com o frete. Aqui o livro Ramses, O Filho da Luz. Esse que é uma série de livros escritos pelo Christian Jack. Que conta a história do Ramses. Eu não gostei muito, acabei abandonando ele. Aqui a arte de correr na chuva, do Gareth Stein. Muito bacana, principalmente pra quem gosta de cachorro. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Marley e eu dispensa comentários, né? É um dos melhores livros também que eu já li na minha vida. E por sinal, também foda de cachorro. Aqui Prince of Thorns, né? Essa edição foda, feita pela Darkseid. Não gostei muito, mas pra quem gosta de uma edição foda, vale a pena ter. Tem resenha aqui no vlog também. Aqui o Ladrão de Raios, do Rick Warden. Já tem resenha aqui no vlog. É bacaninha, tô lendo o segundo agora, que é o Mar de Monstros. Cavalo de Guerra. O livro eu não gostei tanto quanto o filme. Cara, o filme desse livro aqui é muito foda. É que esse livro aqui é descrito em primeira pessoa pelo próprio cavalo. Então é um pouquinho estranho, no mínimo. Mas, cara, o filme vale muito a pena assistir. Tá vendo como que eu cuido bem dos meus livros, né? Acabou de cair outro ali, não dá nada, não. Sírio Velho, do Walter Thiem, também tem resenha aqui no vlog. Pra quem gosta de literatura nacional, é um prato cheio. Água pra elefantes, eu não li ainda porque tem essa bicha aqui na capa, eu não gosto dele. Aqui a coleção As Brumas de Avalon, que foi um leitor que mandou, inclusive, obrigado. Não li ainda, vou ler assim que der tempo. Aqui o livro do Felipe Neto, não faz sentido por trás da câmera. É bem bacaninha. Aliás, é bem legal, na verdade. Eu gostei bastante desse livro aqui, mas é mais pra quem... Olha, tem DVD aqui. O que que é isso? Não faço ideia. Mas é mais pra quem gosta de internet mesmo, de YouTube, essas coisas assim. Aqui é o Aspedeira, da Stephanie Meyer. Eu quero ler esse livro, ainda não vi o filme, mas... Enfim, a prerrogativa do livro me interessou, só que eu ainda não tive a oportunidade de ler. Comecei a ler, mas não pagabei parando. E o livro de ouro da mitologia, Histórias de Deuses e Heróis. Comprei esse livro aqui pra saber mais sobre a mitologia grega. Mas ele mistura bastante a mitologia greco-romana. E ele fala, assim, eu queria um livro que falasse sobre o nome dos deuses, pelo menos, da Grécia. E ele não, ele fala de Roma. Então, eu não gostei muito e acabei desistindo de ler também. Mas se interessa alguém, vale a pena. Porque eu acho que é um livro mais completo, assim, que tem no gênero. Que conta todas as histórias, assim. Pelo menos foram os que eu achei. Pelo menos foi dos que eu achei. E aqui minhas pastas, que era de material da faculdade. Mas eu acho que não tem mais nada aí dentro. Pô, eu joguei tudo fora. Bom, galera, essa foi a minha estande. Espero que vocês tenham gostado dela. Eu não tenho tantos livros quanto a maioria dos canais literários. Eu acho que não tem nenhum décimo dos livros que eles geralmente têm. Mas aqui são os livros que eu gosto mesmo. São os livros que... 80% dos livros que eu tenho aqui, eu tenho muita afeição e muito carinho por eles. É claro que tem alguns livros que eu realmente... Não sei porque eu tenho, tipo, algo que eu tenho. Mas, enfim. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da estande. Se não gostaram, deixem aí nos comentários a sua opinião. E, por enquanto é só. Até a próxima. Tchau, tchau.